Beleza galera, bom dia a todos aí, nesse vídeo eu quero mostrar mais uma parte concluída do projeto gerador eólico horizontal Utilizando essa caixa aí, quadro de força, tá aqui o suporte, suporte concluído aqui para fixação do gerador e fixação do tubo aqui Que já foi também instalada a chapa externa aqui, tem uma espessura de 3,5 mm Fazendo aí o sanduíche conforme eu tinha falado no vídeo anterior Que é a cantoneira que vai receber o tubo de 50 A outra cantoneira eu utilizei aqui no suporte, né, suporte, suporte aí soldado Fiz com cantoneira, mesmo material, cantoneira de 50, né, de 2 polegadas Fiz outro suporte para a parte superior, né Fiz mais dois furos aqui na parte superior da caixa Esse suporte ele vai ser colocado desta forma aqui Assim ele vai ser fixado aqui na parte inferior Nos dois furos ali na parte superior, né E aqui na frente eu deixei esses quatro furos para a fixação aí do gerador Aqui ficou o espaço para estar passando o eixo aqui, né O eixo que receberá as pás aí do gerador Ligado nesses dois mancales de 25 mm cada Aqui está o eixo, né O eixo vai desta forma aqui Se você conseguir tá com esse cor de aí Vai estar passando ali entre o suporte Aqui vai estar, certo? Aí alinhando ele direitinho aqui na marcação Eu vou estar agora fixando ele aqui para você estar Visualizando melhor aí como que vai ser após, né A instalação desse suporte que receberá aí o gerador E o tubo de 50 que vai estar fixado nos mancais, né Aqui estão os dois mancais Esse é o mancal superior que vai na chapa da torre lá em cima E esse é o mancal inferior que vai embaixo fixado na cantoneira na torre Aqui está o gerador Eu mudei o projeto No vídeo anterior, né Seria fixado uma chapa aqui Como está até arriscado aqui de lápis Essa chapa seria aqui Foi até assim que eu comuniquei no vídeo anterior Mas aí conforme o andamento do projeto eu vi Que daria para estar modificando esse sistema E teria melhorias aí na fixação, né Na segurança aí devido a esse material Ser um material aí bem resistente E aqui por ter essas Chapa de saída aqui Né Dos dois lados Teria aí mais dificuldade para estar Colocando a chapa aqui Soldando Ela tem borracha Teria que estar modificando algumas coisas aí E o gerador também ficaria Apenas com apoio em cima da chapa Eu teria que estar fazendo Outro modo aí para estar fixando Assim a gente já Tem a possibilidade de estar fixando Ele tudo no mesmo suporte aí Vou estar agora Fixando aqui no local Para vocês entenderem Fixei o suporte aqui na caixa No local Desta forma que vai trabalhar aí Já fixei o eixo também nos mancais O eixo aqui que vai receber as pás O gerador aqui Fixei apenas com dois parafusos aqui Só para estar Demonstrando aí como que vai ser A forma de fixação Que essa peça ainda Terá que dar acabamento aqui nas soldas Terá que ter ainda pintura Fica desta forma aí Vai estar soldada no L Está fixado aqui Através desta chapa aqui Com os quatro parafusos O gerador fixado aí na lateral Aqui onde tem o rebaixo Aqui onde tem o ressalto Para colocar a polia Ou a catraca Para colocar a correia E aqui vai A do gerador aqui A do gerador aqui A outra polia Para estar passando aí Esse sistema de tração aí Do eixo para o gerador Aqui em cima Vou levantar aqui para vocês visualizarem Também tem dois parafusos para fixação Que vai travar a cantoneira aqui Da mesma forma aqui Os parafusos inferior aqui Certo? Agora Vou estar concluindo a próxima parte aí Que é Estar fixando o tubo aqui De 50 Que é esse tubo aqui Vou estar parafusando ele aqui também Esse suporte eu deixei aqui Dois pontos aqui De fixação Caso seja necessário Travar na lateral aqui da caixa Mas pelo que eu vi aqui A questão de De fixação ficou muito boa Né? Ou então o gerador tranquilo aí Que pesa uns 15 kg aproximadamente Né? É isso aí Mais um passo aí Concluído Agora Vou estar colocando A travessa aqui Que é a travessa que vai Receber Esse tubo aqui De 50 kg Né? Próximo ao gerador aqui Que é para o peso do gerador E o peso de toda essa peça Está Concentrado nesse tubo aqui Né? Vem Que vai Trabalhar, né? Em cima desses mancais aqui Um deles é esse Né? Esse é o inferior E esse é o superior É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo aí Dessa próxima parte aí Do gerador e óleo horizontal Né? Quase concluído aí já Se gostaram Não esqueçam de deixar o joinha E se inscrever no canal Até a próxima aí galera